Pra você fazer o cinema autoral, você tem que ter sua empresa. Porque quando você cede seus direitos no seu filme pra... Às vezes é um filme da sua vida. E você vai ceder tudo pra um outro produtor, uma produtora. Porque a produtora é um negócio, né? Sim. Que visa o lucro. Então é isso. Então ele falou, isso me marcou. Aí eu digo, não, eu tenho que abrir minha empresa. Aí comecei como MEI, fui devagarinho, fui ganhando editar, outra editar. Aí fui ali escrevendo, daqui a pouco ganhei o edital maior pra fazer o projeto Cine Artes, uma parceria lá com a Uneb. Aí minha empresa já cresceu um pouco mais, já saí do meio, já fui pra Simples, né? Pra pequena empresa. E fui galgando, fui crescendo e, enfim. E fazer cinema você não faz sozinho, né? Você tem que fazer com gente, com pessoas. Ah, porque não tem equipamento. Equipamento você ainda consegue, mas pessoas profissionais pra estar ali com você. E aí a gente foi buscar nosso caminho com o projeto Cine Artes também. A gente não tinha recurso pra pagar nossos colegas, né? Um diretor de fotografia, um diretor, um roteirista. Então vamos seguir por esse caminho, vamos formar. E aí a gente vai conseguindo abrir o caminho pra gente e pra outros também. É que a gente não faz nada sozinho, né? Anderson, meu companheiro, a gente sempre fica traquinando coisas muito coletivas. Quem passa pela gente no projeto Cine Artes e nos processos da nossa empresa, entende que a gente não tem como fazer. Tudo tem muita gente. Tudo tem muitas pessoas. Tudo é muito dividido em vários departamentos, mas com muita gente. E aí entra mais coisa ainda, né? Além de tudo que você tem que dar conta das questões burocráticas, você tem que dar conta de lidar com o humano também, que não é fácil. Com o humano, né? Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Você começou a contar isso e eu comecei a me lembrar de você lá na Dimas e tal. E aí você tá contando isso da sua trajetória. Eu tô admirando muito. Eu tô admirando muito mesmo. Tô aqui assim, feliz de estar ouvindo isso. Porque com teatro... Eu que não sou da área, exatamente assim, né? Dessa parte de produção e tal. Tô aqui me encantando. Não é? Da forma como ela aborda uma facinha. Não, e ela faz... O olhinho tá brilhando. Isso é muito legal. É muito demais, gente. Não, dá pra perceber. Dá pra perceber. Você não tem como mentir. Mas é porque em teatro também tem um pouco disso que você falou do audiovisual. Dessa coisa assim, ah, quem vai me chamar? Quem vai escrever aquilo? Eu sempre tive, eu até como atriz, eu sempre tive assim... Eu faço meus projetos, eu faço minhas coisas, entendeu? Se pessoas me chamarem, eu vou também, se for coisa que eu queira fazer e tal. Mas se não for isso, eu não fico esperando ninguém, não. Eu faço que nem você foi fazer. Eu vou indo, vou indo, vou indo. Sabe? Porque a gente precisa ser dono da nossa própria carreira. A gente precisa ter esse olhar. A gente não pode ficar esperando pelo outro. Se o outro vier e chamar, massa, maravilha. Mas e se não vier? Né? Eu preciso dar os meus passos. Então eu tô achando maravilhoso, porque além de produtora e de cineasta, né? Você também é uma mulher que... A palavra que tá muito na moda, né? Que é empreendedora, né? Mas acaba que você é uma empreendedora. É uma empreendedora. Uma empreendedora de sucesso. Isso é importantíssimo também. E empreendedora de sucesso não é da noite pro dia, não. Você vê que nós estamos falando de 2007 lá na Dimas, né? Então olha quantos anos que você tá trabalhando na Batalha. Não é isso? Exatamente. Vamos lá. Vai, Cris. Você já citou aí, né? Desse projeto de extinção em parceria com a UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Cine Arts. Fala um pouquinho. E como é que a pedagogia te ajudou nisso? Aí, ó. Cris é sua colega também nisso, porque ela é pedagoga também. Eu pedi minha amiga. Tô ligada em vocês, viu? Vamos falar da sua linguagem agora. Você que falou da minha produção, não era? A pedagogia me ajudou muito, muito, né? A gente desenvolveu um método de ensino no Cine Arts que é único. E todo mundo se assusta. Mas é o que a gente quer fazer. Cinema na vida real, como é? A gente enfrenta diversos desafios pra fazer um filme. E a gente desenvolveu uma metodologia pra que as pessoas pudessem vivenciar esses desafios. Então, nós temos uma parte teórica, nós temos uma parte prática também. E temos uma coisa que a gente chama de crossover, né? Porque num filme precisa de diversos saberes, como a gente sabe, né? É, roteiro, direção, fotografia, ator, produção, arte. A gente tem dez áreas. Figurino, cenário. Isso, então, olha só, são dez áreas que a gente atua. Do roteiro até a montagem e finalização e a acessibilidade audiovisual também, né? A gente precisa ter acessibilidade nos nossos conteúdos. E a gente também trabalha. Então, são dez áreas. E esse ano a gente incluiu, na última edição do Cine Arts, uma oficina de animação 2D e 3D. Então, são diversos saberes. O que a gente faz? No final tem um crossover, que a gente forma núcleos. de cada saber. Então, uma pessoa que vai estudar produção no Cine Arts, ele vai estudar oito meses só produção. A duração do Cine Arts é de oito meses? Oito meses, no mínimo. Principalmente se for oficinas de ficção, pra fazer filmes de ficção. Não, isso é maravilhoso. Porque a gente vê muita oficina aí curtinha, tudo dois, três meses e tal. Então, não dá, né? É intenso. Então, isso é maravilhoso. Oito meses dá pra você realmente aprender de verdade. Quem é o público? É o do Down Namb ou é o comunidade? É o público da comunidade. É o projeto de extensão, né? Nessa última edição, a gente fez na ilha de Itaparica. Mas a gente não pegou só pessoas de Itaparica. Itaparica, Veracruz, Salvador. Tinha um pessoal de Salinas, de... Como é o nome ali? Maragujip também vinha. Vinha gente de longe. São Roque. Vinha gente de São Roque também. E a gente tinha um aluno que vinha de Valença. Ele vinha sexta de noite, se hospedava na ilha, lá em Itaparica. E pra assistir as aulas no sábado e domingo. Que coisa maravilhosa. Porque você tá falando de lugares. Que se você não faz esse projeto, a oportunidade deles estudarem isso não teria. Exatamente. Poxa, que massa. Que potência esse projeto, viu? Só que eles não saem de lá só com... Como posso dizer, com a parte teórica. Eles vão produzir filmes. Eles produzem três filmes. Eles participam de um edital de pitch dentro do projeto. Porque a gente ensina também regras de edital. Como se apresentar um pitch a sete minutos. A gente monta uma mesa com televisão. A gente leva... A gente levou até Dani Fernandes. Que na época tava como diretora da Dimas. A gente levou o Bruno Leal da TV Alba. A Nina tava representando também a Olo. Nina Tobita. Nina Tobita. Maravilhosa, minha amiga querida. Ela é maravilhosa mesmo. Ela é. E a gente levou algumas produtoras. A Sena Rara, que é o Jarbas. Leo com a Mantra. Porque tinha um processo também de animação. Que precisava ser avaliado. Enfim. Então foi uma banca profissional, técnica. E que avalia os projetos. Esses projetos do edital ganha e vai ser produzido o filme. No final do Cine Artes. E depois a gente exibe tudo. E exibe na praça pública. E exibe nas escolas. E eles vão. E depois tem uma cerimônia de certificados. A gente também tem parceria com o Sebrae. O Sebrae acompanha com cursos. Com cursos e palestras de... Então, na verdade... Gerenciamento da carreira. Aline, mas pera aí então. Então, na verdade, o Cine Artes... Porque, assim... Quando eu ouvi falar Cine Artes, eu achei que fosse realmente uma oficina e tal. Mas não é só uma oficina o Cine Artes. Se a gente falar que o Cine Artes é uma oficina, a gente está simplificando muito o que é o Cine Artes. O Cine Artes, na verdade, é um baita de um projeto formativo. É um projeto formativo. Olha os desdobramentos que você está colocando. Inclusive a parceria com o Satede também. Com o certificado do Cine Artes. E as experiências que os estudantes produzem dentro do projeto. Já contabiliza horas. Mas se ele já tiver um ano a mais de experiência de ter trabalhado com produção, por exemplo, já tira DRT. Ele tira DRT. Olha que coisa maravilhosa. E Fernando Marim vai lá, faz a palestra, explica tudo. Aí eles já vão, dentro do Cine Artes, guiando suas atividades formativas, suas atividades já profissionais ali. Gente, eu estou assim maravilhada. Eu estou maravilhada. Mais de 20 DRTs só da Ilha de Itaparica. Olha isso. E foram tiradas. E foram tiradas.